Olá amigos, aqui é Aquele Cara trazendo para vocês mais um episódio da nossa série do Bronze ao Mestre aqui no Overwatch 2 Estamos jogando sempre de tanque aqui, estamos jogando com a nossa D.Va e estamos jogando em mais uma partida aqui Vamos ver como é que a gente se sai, sacando aí o meta aos pouquinhos também, uma partida de cada vez, vamos lá para vocês Vamos que vamos Tá, bom pick, parabéns São os dois fios ali só e o ponto está desocupado, vamos pegar aqui Estou capturando o objetivo É movimento, barreira dianteira ativada Vale, acho que vai ali Ah, ok Ele deve se proteger né, tá Eu tinha que ter jogado para cima Ele está com um pouquinho de lag hein, estou vendo o pessoal saltar um Ali ó Uh, a gente perdeu o ponto A contentação do ponto vai ficar tudo comigo Olha, eu dei bobeira também É porque tipo, é o Widow Tudo bem Obviamente ficar de longe ali Tinha alguém do lado ali? Não né Tinha Armas otimidades Comigo aqui não Na mira de ativar Umi Aclane Não blando Ei Algo que eu deixou universo P şim Ara Pior que está É complicado Talvez Hora de acertar as contas. Menos lag, mais o plano. Agora a gente vai ter um reaper ali que dá pra chegar aquele Roadhog. Isso, todo mundo da grupo aí, boa. Já gastou os leaps bem à toa. Ah, preciso de um pouquinho de curante pra gente seguir, droga. Ah, cara, é o que? Ah, o que é isso, né? Ah, cara, com lag eu não tava conseguindo nem pensar direito. Muito menos pular nos alvos simples, talvez você não normalizar no próximo. Eu acabo fazendo o que eu não queria. Já que a meta é jogar o máximo possível de dívida, mas botar um escudinho ali, botar um... Tem trocado mais pro Winston? Vamos ver como é que eles entram e qual vai ser o... Eu não vou desistir de você, Reis. Eu bem que gostaria. É só seguir as minhas regras que a gente não vai ter problema. Acho que agora tem potencial pra gente ir melhor. 5, 4, 3, 2, 1... Rodada 2. Acabou o objetivo. A luta ainda não acabou. A gente só tem que vencer essa rodada. Pois é. Não dá, continua com lag. Vamos lá, vamos tentar ver se a gente agrega. Atacando um pouco mais em área ali. Um mundo é possível. Agora você é meu. Tá dando uma escuridinha pra você poder atirar daí. Não tá? Pô, você sabe os dois... Tá, os cara querem usar e a gente faz área, se isso for ajudar eles a acalmar. Eu sei. Vamos atropelar todos. Tudo pra ajudar a acalmar o time. Não tem pra se ele ajuda ali. Trata energia. Não me traz tudo bem, nada. Ah, o cara tá barra demais mesmo. Ah, a gente não tá dando abate nenhum, quase. Agrupa aí a galera, a gente tá praticamente sem ninguém. Ok? Deram a call de toda a composição do time ali. Pedimos a área, pedimos um brigue, mas não tá andando com nada, nem vai ter o que fazer. Esse aqui foi um joguinho... Make a Treve. Se vocês conseguirem ainda, miraculosamente, pisar e contestar, tem que pegar algum pick, pelo menos eles não estão pegando pick nenhum. Pisando ponto, vai acabar. Ok, gente viva e ninguém pisou no ponto, que bom. Foi a loucura, a bagunça. Esse aqui foi uma das piores partidas de jogo. Acho que até o suporte tentou alguma coisa, ainda vai, mas... Daqueles momentos complicados, na real. A gente subiu o nível de recomendação, olha o consolo aí. Mercy me ferrando? Como assim? Será que confundiu o nome dos personagens? Tipo, valeu só pela... Só pela XP ali mesmo, porque olha... Olha, briga, um monte de indicação, mas... Por nada, né? Porque foi um jogo, assim... Sem comentários, até nada que a gente pudesse tentar fazer ali... Daria certo. Era um jogo perdido, assim... Tão natural, já. Mas aí a gente recupera nos próximos, como normalmente acontece mesmo. Não tem problema. Eu vou encontrar o meu próprio caminho. Cara, mas eu vou te falar... Que não tá... Não tá legal a conexão ali não, hein? Viu o escadão no espacinho pro lado, meio estranho e tal... Sei lá... Deixa alguém pra cá? Sim, ó. Estamos de cara aqui. Ah, o voo tá do lado da cura, né? Pegou. Aaaaah, chegando다. Buena, né? Acabou a brincadeira. Apagou... Ei. Allá, ah! é justa um pouquinho poderosa para fazer um um x1 é hora de tentar de novo vamos lá no outro telhado vamos dar a volta agora saíram a ignorância daquela ult agora que ele contra o ido legal vai manter a posição ali olha dia entrou no jogo aí você sabe que a pessoa tem cultura vamos lá nos unir a eles aqui não sabe a gente tá jogando na emoção né Ah, até lá. Ficou preso na armadilha, na hora que eu desci. Ah, agora pegaram. Não! Belém! A primavera desapareceu. Acho rapidinho a partida. Agora que funcione legal agora. Engraçado que vendo a imagem estática por um segundo eu achei que era Havana. Vamos lá time, uma vitoriazinha no push é o que a gente está precisando aqui. Hora de salvar o mundo? Bora lá! Não me decepcione, senão... Aqui! Aqui! Todos os sistemas ativados e prontos para o combate. Vamos nessa! 5... 4... 3... 2... 1... Logo time. Será desbloqueada em 30 segundos. Nos robôzão nos espera. Lá na frente. 5... 5... 4... 3... E aí... Onde é que o Zamora foi? Ah, a janela ali em cima. Ok. Opa, ela ter descido ali foi bom hein, separar do rei do grupo, pressionar lá no fundo se der e deu boa. É tipo lag, mas dá pra jogar, dá pra jogar. Tô vendo alguém aí mulher? Tava. Tô muito pra frente mesmo. Foi mal, foi mal o time desse aqui. Não deveria nunca ter overextend tanto assim. Eu tava com a impressão constante que eles estavam vindo de um por um pra morrer e no fim das contas quem foi o um que foi lá perder foi a gente. Tá, não vamos cometer o mesmo erro de novo né? Agora a gente vai ver. Eu tentei apertar o L1 antes, mas fracassei miseravelmente o que eu ia fazer. Poderia ter sido um bom ult. De novo eu estraguei tudo. De novo eu estraguei tudo. Ah não, seu dano tá baixinho também. Não fazemos nada, nada. Continuando. Ora. Um bombeiro de novo. Boa vida. Estamos com o Roco. Vai, vai, vai. Ah não tá. Ficou um ritmo totalmente maluco. um pouco com um lag ali né? Tá bom, eu vou ficar dando desculpa também Ah olha, tocaram pra D.V.A. lá também Ah, deixa ela fora do meca ali Boa Lucinho, tô contigo Boa Lucinho Cara, eu nem vi aquela D.V.A. perder o meca pra dar noção Caramba, tá um tiroteio desenfreado ali Tá, volta, volta, volta Ah, sério isso? Bom, eu passei a um carinho aqui né? Obrigado Moira, maravilhosa Boa Lucinho Boa Lucinho E aí Boa Lucinho O que é isso? Transcrição e Legendas por QTR Ah, bom, deu tempo de lutar, nossa, que susto, mas é, não sei nem quanto valem pena, acho que dão muito. Foi uma trocação ali. Cheguei time, cheguei. Cara, agora é a loteria, desse jeito. Sabe o triste, tá tendo um pouco de tank a favor do outro lado, tá? Eu ainda tô na briga. Acho que eles tem muita coisa pra andar, a gente levou quase tudo. Chegando o time. Que ela tá lutando bem mais também, a gente vai ter um ult pra próxima luta, o que é bom. Eu posso tentar ultar e depois botar um escudo ali. Ou uma vez na vida acertar uma ult aí também, né? Bom, não era o que eu queria, mas foi melhor do que nada. Foi com certeza melhor do que nada. Boa, 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 deu. Foi no terror, mas deu. E olha, queria poder recomendar o time todo, porque a gente aqui não... Continua sem ter jogado bem, mas... O Reaver especialmente jogou bem, e eu acho que o Lúcio pela calma de agrupar. Mas o Smart todo mundo merecia, hein? Ainda deu só a gente ter amassado a Mercy no final. Bom, a gente tá com um record de 1-1 nesse aqui, vamos ver se a gente consegue pegar uma conexão mais estável e se a gente consegue fazer mais um vídeo com vitórias. Eu pensei que a gente tá fazendo pelo prazer da produção de conteúdo e porque eu também tô deixando uns vídeos salvos aqui pra... Eu vou viajar já em breve, vou ter que deixar uns vídeos no canal, mas jogar desse jeito aqui totalmente é... Totalmente não recomendável se tentar atirar nos outros, andar, pegar com... A primavera desabrocha novamente. Com um lag. Ficar dando esses estalos... Aí é na real impossível de mirar e tal. A Leandro tava parada e eu errei tiro, aí não tem... Aí não é culpa do lag não, aí é culpa da incompetência. Tá na hora de voltar. Deixa eu ver nossa skin. Bonita skinzinha nova. Putz, agora eu tentei andar, não foi, aparentemente tá piorando o lag. Tá travando até de andar pra frente ali. Cadê todo mundo? Agora acho que deu uma... Aliás, miraculosamente... Pegou um abate bem. Olá. Hahaha. Vou ir a um... Passeando aqui. Tá na hora de voltar. Ah! 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 Você vê que o tiro não conecta ali, entra, tipo, depois ali. Lambi minhas feridas, bora! Ah, na hora que, tipo, mirou no vazio ali e pegou no vazio. É um valor horrível de atirar desse jeito. Pior que quando tava tendo que jogar no servidor norte-americano e... Na época do Beta e tal, que não tinha o SA. Deixa a Kitsune guiar você! Era tipo isso aí. Ah, que bom, tem ninguém ali. Já tô melhor. Eu não consigo mirar. Tá na hora de voltar. Só medo de pessoas se teleportando de um lado pro outro. Isso foi interessante Olha Tá na hora de voltar É, fica meio grog até em algumas andadas ali Deixa eu ver aqui no meu celular, essa internet aqui, que tá boa, mas não capaz até de ser Por aqui mesmo essa Essa lentidão Ah bom, agora achou também, então A gente entrega aí pra sorte um pouquinho Chamar esse vídeo de lagwatch E aí a gente tenta fazer o básico Tenta da matriz, tenta atirar num Grupo de pessoas, evita cometer risco, evita overstand como a gente fez no outro E é meio que isso aí A realização vem de dentro, assim como um fracasso Agora o troféuzinho é a coisa mais coerente aqui Que a gente poderia mostrar ali como diva Fiquem juntos, deixa que eu tanco Potencializando você Agora sim 5, 4, 3, 2, 1 Começando, acelerando Trampo de garoto, não é molheta, gente Eu já vou lá no Encher em cima um pouquinho Bem na hora que a gente vai contestar em cima Tem gente atrás, tem, claro que tem Cara, por ter o Widow e por causa do lag A gente até pegou um daninho ok, mas prefiro contribuir mais pro time Olha o quanto que esse tiro já tirou, amigo Okurinha, obrigado Vai, gasto ou é isso? Olha, deu para encher, ele é a bomba. Vamos deixar o escudo na carga, se eu conseguir subir, isso. Ignora isso, tá? Vamos fingir que eu nunca errei aquilo ali. Ah tá, nossa, achei que não ia levar, que susto. Ah, matei. Ali, trolei. Sai da minha frente, eu passo por cima. Para de enrolar o pneu da morte. Tá cara, deixa ele na carga. Obrigado, Moirão. Obrigado, Moirão. O chefe está voltando rápido. tudo. Uma coisa boa nesse fã. A Morya sempre desistiu da vida ali. Cuidado com esse Reaper. Cheio de graça. Ah, se eu já fiz que a gente tinha perdido um ali. Quase rolou um Sinai, hein? Um pouco. Cara, é a câmera tremendo. A gente ataca sem parar e torce. E é basicamente isso nessa altura. Ali, tá dando certo. Tá dando mais certo quando a gente tá jogando direito até. É o caos, é o caos. Olha o dano que a gente deu. Só no jogo rodando de qualquer jeito ali. Então, a gente se protege um pouco ali. O combate de precisão ali não tem como fazer. E aí, olha o que? Vamos lá. Vamos lá. O que? Cara, calma, é isso, põe a carga no escudo na carga ali, tá ótimo. É, aí eu moro no dia, Tami. A gente já fez um pouquinho de milagre dali, agora vamos voltar para o que a gente estava fazendo. Hora de salvar o mundo? Bora lá! Pena que está até pouco tempo. Cheguei aí, gente. Cara, fica perto da carga, fica dando uma tri. Boa, boa, conseguimos levar. Agora, o que a gente pode fazer numa situação... De lag para continuar protegendo eles. Com uma defesa, quem sabe aqui um Reinhardt? Se a gente conseguir sair com um saldo de vitória do lagwatch vai ser uma coisa assim maravilhosa. Esse aqui também não precisa mirar muito. Precisa mirar o pin, mas aí ele vai dar essa aí. Essas loucuras aí. E lembrando, não façam em casa o que eu estou fazendo aqui também. Moira, eu devia esmagar você como inseto pelo que você fez. Sabia que algumas centopeias matam presas 15 vezes maiores? Do que você está falando? Estou aconselhando minha presa a não me provocar. Bom, para todo mundo atacar mais da frente, então tá, né? Ah, cara, vocês desceram já? Ah, então estou com você, né? Fiquei bem ou mal, eu acho que tendo um escudo aqui. algum valor a gente agrega, né? É, aí no caso, quando a gente pulou assim, não tem muito o que fazer. Se a gente ficar perdendo aos pouquinhos ali também não é muito legal. Cara, a gente atrasa um pouco a carga? Talvez. Eu não vou ter como, soldier. Vamos lá. Boa. Ainda bem que você voltou também. Ah, eu não sabia. Cara, você está lá, mas dá para mandar o pin maluco e ainda pegar mesmo assim. Só foi porque a gente ultou no nada. Mas depois a gente diminuiu totalmente. Ambos sem mirar. Ambos na loucura. Tchau. 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 oi time, to chegando é, tentei isso, boa galera, coitado dessa moira sobrando só ela toda hora no no pick spirit batendo, vamos batendo eu nem vejo a gente acertar, a gente só vai e tosse e deu bom, pura estratégia do legwatch uma hora jogando sem saber o que que ta rolando e uma hora conseguindo mesmo assim você vê que é um jogo de precisão e habilidade acima de tudo ou de puramente entregar pra sorte e vencer mesmo assim o que for melhor ta bom na real que a gente teve bons companheiros de time ali também tem que fazer tudo que é tanque nesse ai, mas acho que da pra perdoar pela situação atípica do do leg, o que a gente pegou no passe de de batalha subiu mais nível ali, legal, ela quase completou o nível da da pizza, ta ótimo então pessoal, vou deixar mais esse episódio da nossa série por aqui de novo jogando 2-1 firmes e fortes ai na nossa escalada na ladder da ranqueada, agradeço a companheira de vocês, valeu por todos os comentários e compartilhamentos que a gente se vê na sequencia valeu galera e aquele abraço tchau 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 tchau